Vamos lá, sem brilho. Olha que lindo. Cardume tanto, hein? Opa! Eu tô racionando aqui. Segura com a mão. Nossa, demais, viu? Demais isso aqui. Fica segurando com a mão. Segura com a mão. Tá com medo desse modelo? É muito bom, gente. É? Que barato, viu? Muito lindo, viu? Muito prato aqui. Sério? Sério? Um prateado. Prateado. Marimbá. Marimbá? Lindo. Essa jantinha e outra marimbá. Ah, é? Olha ele ali, ó. Isso. Maiorzinho. É, exatamente. Esse prateado é aquele ciso. É? Opa! Volta aqui, volta aqui. É o quê? Ciccone. Tá pra fazer assadinho, ó. Lindo. Tá pra fazer assadinho ele. Venham! Tchau. Tchau.